Mas afinal, quem é Grelo da Seresta mesmo? Provavelmente, ultimamente, você já deve ter ouvido alguma dessas músicas aqui. Mas você sabe realmente quem ele é? Se não, fique neste vídeo até o final, que eu vou falar tudo o que você precisa saber. Pois é, Ravaziada, sem sombras e dúvidas, se tem um artista que está fazendo um grande sucesso nesse presente momento, é Grelo da Seresta. Gabriel Ângelo, popularmente conhecido como De Ângelo ou Grelo, ele nasceu na cidade de Anápolis, Goiás, e atualmente tem 26 anos de idade. Ele começou na música através de seu primo, quando titulou de seus 11 a 12 anos na igreja. Primeiramente, ele começou cantando e logo depois mudou para ser violonista. Ao longo de sua história, ele já trabalhou de diversas coisas, como vendedor de capinha de celular. Para vocês que não sabem, Grelo, ou melhor, De Ângelo, ele é um baita de um compositor e tem composição na voz de inúmeros artistas de nível nacional. Na composição, ele começou quando tinha em torno de seus 16 a 17 anos. E uma das grandes curiosidades é que a primeira música que ele vendeu foi a faixa Fossa Barra para a dupla sertaneja Ciro Neto e Manuel. Em 2019, por exemplo, De Ângelo emplacou 10 músicas mais tocadas das rádios do país. Como, por exemplo, essas músicas aqui são composições dele que supostamente você não sabia. As faixas S de Saudade, Litrão, Cadeira, Alô Ambev, Volta por Baixo, entre diversas outras. Cedeu, foi Volta por Baixo, Amor. Alô Ambev, dobra a produção aí que a gente bebe. Você decide a minha boca ou a do litrão, você quer dançar comigo. Uma deixa eu respirar um pouco. E agora em 2024, ele acabou criando o projeto Grilo da Seresta, que surgiu mais ou menos assim. A gente tem a pescaria lá que é dos compositores, que vai a turma da composição, vai o Henrique Juliano, vai a turma inteira. Falei, cara, vou bolar um trem. Falei pra minha mãe ainda, não foi, amor? Falei, amor, eu vou comprar um teclado e vou mandar por o hit, vou pagar do meu bolso só pra eu fazer uma resenha da pescaria. E falei assim, o que eu vou fazer pra fazer esse povo rir, mano? Pensei, pensei, vou gravar um Racionais. E aí fomos pra pescaria e começou esse trem. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Aí os caras postaram no story, tomam, me manda, me manda o trem. Tava lá no Nordeste, de repente, já nos paredão e não tinha nem subido. Viralizou. Mas e você, sabia que Grilo era um dos maiores compositores da música sertaneja? Deixa aqui no lado, nos comentários.